Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? A maioria não deve saber desse fato, mas hoje a gente completa um ano de três pontos, um ano produzindo conteúdo nessa plataforma tão louca que é o YouTube. Hoje não tenho camisão do Atlético, hoje eu tô vestido de Tiago. Como eu saio na rua, como eu saio pra beber com meus amigos, como eu saio pra, enfim, com a Lívia pra jantar, são esse tipo de camisa. E quem tá comigo desde o começo, lembra que eu usava essas camisas no canal, lá no comecinho, cada camisa em um vídeo tem uma coleção grande. E eu tô aqui pra falar sobre essa minha trajetória no YouTube, como é ter um canal de futebol no YouTube. Eu já trabalhei numa grande emissora de televisão, trabalhei muitos anos nos canais de esporte operativo, produzia programas, produzia jogos, trabalhei em final de Liga dos Campeões, mas trabalhei no final de Copa do Nordeste, fiz mais de mil programas de TV, coordenei programas de TV, fiz de tudo um pouco, produzi matéria especial. E quando eu saio de esporte operativo com o fim dos canais, foi um momento de muita reflexão, entendimento do mercado, pra onde o mercado tava migrando, quais eram as novas prioridades. Conversei com gente de esporte operativo, gente da Fox, e todo mundo me dizia que o mundo online, o mundo que eu tinha uma certa resistência, era o caminho. No dia 1º de abril de 2019, abriu três pontos pra falar sobre todos os clubes. Não nego isso, falava sobre futebol europeu, futebol nacional. E foi quando eu foquei em um clube só, foi quando eu defini um público que eu consegui alcançar o sucesso, que eu considero esses 7 mil inscritos que eu cheguei nos últimos dias. Sim, uma marca de sucesso, tem gente com 100 mil inscritos, mas só eles sabem o que eles passaram pra chegar a esses 100 mil inscritos, a esses 1 milhão de inscritos, mas só eu sei o que eu passei pra chegar a esses 7 mil inscritos. Hoje eu faço a cobertura de um clube que eu não tô perto, que eu não vivo dia a dia, eu tô muito longe do Atlético, eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, o Atlético tá lá em Curitiba. Então é um desafio muito maior fazer com que a torcida do Atlético entenda que eu estudo o suficiente o clube, que eu procuro informações suficientes do clube, que eu tento me interar da história do clube, e que eu virei realmente um representante do Atlético nesse mundo virtual. Porque você vai ver, ah, um cara do Rio de Janeiro falando sobre o meu time, existia uma resistência, ainda existe a resistência de várias pessoas, mas, por exemplo, quando eu fui na Arena da Baixada, esse ano meio, Atlético empenharou pela Libertadores, eu consegui conversar com muita gente, muita gente pediu pra tirar foto, muita gente elogiou o trabalho, então mostra que essa barreira geográfica tá sendo quebrada, porque a dedicação é diária. Gente, esse aqui é meu quarto, é meu quarto, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu produzo o meu conteúdo, e olha, ídolos do clube, foto da torcida. Então não adiantava só ler notícias no Bebosport.com, na tribuna, ler na rede social, pra conseguir fazer a produção de conteúdo que eu faço hoje. Eu queria entender melhor como é o atleticano, eu tento entender melhor como o atleticano pensa, como o atleticano entende o jogo, entende seus ídolos, entende suas críticas. E esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, é um trabalho que exige tempo, é um trabalho que exige dedicação. Eu tava trabalhando até o começo desse ano, até fevereiro, numa produtora de audiovisual aqui no Rio de Janeiro, só que eu sabia que se eu continuasse nessa produtora, eu não ia conseguir dar atenção suficiente pro canal, e hoje minha prioridade sim é produzir conteúdo suficiente pra uma rede que eu preciso ser representante de um clube. Existe uma nova configuração no jornalismo esportivo, muito pela falta de atenção da grande mídia em outros clubes, são sempre os mesmos clubes, que as torcidas buscam representantes. O Atlético tinha o pessoal do Atlético, que já faz um trabalho muito legal há mais tempo, mas se eu cheguei pra somar, eu acho que eu consegui dar um toque de análise, um toque às vezes bem-humorado, um toque de estudo do jogo mesmo, porque eu acredito que quem faz futebol, quem cobre futebol hoje nas grandes mídias, perde muito nessa questão de entendimento do jogo. e eu tento passar o porquê as coisas acontecem, o que isso vai refletir num cenário do clube, como isso vai acontecer, e acredito, depois de aprender com muita gente boa, Bruno Fumiga, Vitor Sérgio, Mauro Betch, que esse é o melhor caminho, você ter uma opinião, mas ter uma opinião embasada, não ter uma opinião, ah, eu acho, porque eu acho, e é isso que certamente é uma das grandes marcas do canal, isso é certamente um dos fatores que fazem vocês voltarem aqui sempre pra acompanharem os vídeos, porque tem muita gente produzindo conteúdo pro YouTube, tentando falar de futebol no YouTube, que comentarista de futebol sempre foi uma profissão muito vislumbrada, assim, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a maioria ali queria ser comentarista esportivo e comentarista de futebol, muita gente mesmo, mas como comentar futebol, né? Esse é um fator, se você acha que você quer abrir um canal no YouTube, ou você acha que quer começar a produzir conteúdo em outra rede, você tem que entender como o seu conteúdo vai ser diferente, como você vai conseguir atrair pessoas, e eu acho que, acho não, tenho certeza que certamente a trajetória do 3 pontos obteve, o sucesso obteve, os números que teve até agora, muito pelo fato de existir um formato já definido no meio de vários quadros, independente dos quadros, existe um fato embasamento, não é o fato que é o fato, não é o sensacionalismo, não é, enfim, eu poderia falar de outros clubes com uma torcida maior que a do Atlético, poderia falar sobre Corinthians, poderia falar sobre Palmeiras, e alcançaria mais gente pelo fato de serem torcidas maiores, mas pelo fato de serem atléticos, pelo fato de ser uma torcida que vive o clube, o fato de uma torcida que precisa representar o clube para lutar contra um cenário completamente desfavorável, o que é imposto, não pelos clubes, mas por um domínio geográfico, por um domínio de mídia, essa dificuldade aumenta, então, se você aí está pensando em abrir o canal, abrir qualquer tipo de veículo que traga informações sobre o clube, traga informações sobre um nicho específico, saiba como você pode diferenciar, entenda bem para quem você quer trazer o seu conteúdo. Hoje, para mim, é muito claro, eu quero trazer conteúdo para a torcida do Atlético, às vezes eu até me incomodo, ah, só estou fazendo minhas análises dentro do quarto, desde então já fiz debates com o Vitão, já teve vlog, já teve, enfim, já relembrando-se o time de 2004, vamos relembrar outros times, é sempre um desafio muito grande, você está pensando em conteúdos novos, você está pensando em motes legais, sem perder a qualidade, sem virar algo sensacionalista, sem virar algo caça-crite, então, é difícil, não é fácil você estar aqui todo dia botando sua cara, eu sempre trabalhei no backstage, mas acho que o retorno que eu tive nesse ano, o carinho de vocês, os comentários elogiando, os dias que eu passei lá no Paraná, como eu fui bem recebido, e como me deram carinho, não tem preço assim, agradeço demais a todos que acompanharam o canal, está cerca de 450 mil visualizações, chegando a meio milhão, agradeço muito, tem gente batendo um milhão em vídeo, mas a meta não é ter quantidade e ter qualidade, então, cada comentário bem vazado, cada comentário que eu falo, caramba, cara, esse comentário tinha que estar no vídeo, caramba, cara, esse comentário é melhor que o vídeo que vocês deixam aqui, me deixa muito grato, porque eu estou fazendo jornalismo, eu estou fazendo conteúdo para uma galera que quer consumir um conteúdo de qualidade, e eu sei para quem eu quero fazer esse conteúdo, é para você, torcedor do Atlético, saiba que aqui você sempre vai ter uma casa que busca te apresentar o melhor, por questões profissionais, que acredito que, como eu falei, já trabalhei em uma das grandes emissoras de esporte no Brasil, que eram os canais esportes ativos até o seu fim, hoje sofri o lance do maior jornal esportivo do Brasil, que é o Jornal Lance, e, enfim, eu tenho uma obrigação com o conteúdo de qualidade, mas tenho uma obrigação com você também, de apresentar o melhor, porque você me dá muita coisa, e o retorno financeiro é mínimo, eu estou falando, me dá muita coisa em questão de ego, me dá muita coisa em questão de autoestima, me dá muita coisa em questão de acordar, e ter um intuito, acordar e ter uma missão, e essa missão é produzir a melhor maneira, o melhor conteúdo para vocês, então vocês que pensam em montar um canal de futebol, definam bem seu público, definam muito bem seu conteúdo, saiba como você pode fazer um conteúdo de qualidade, tenha um plano definido, porque só soltar vídeo de futebol comentando o jogo, enfim, aqui no YouTube, não é suficiente, você pode até conseguir um grande número de inscritos, mas você precisa de um conteúdo que sustente a sua audiência, e eu acho que hoje o Três Pontos apresenta um canal que sustenta a audiência, e sempre está buscando novas maneiras de vocês permanecerem aqui, de vocês buscarem o canal, como eu falei nos últimos dias, a gente teve novos formatos, e pode ter certeza que estou sempre pensando, pesquisando, buscando referências, para apresentar mais novidades, mais vídeos que vocês vão falar assim, caramba, que maneiro que é esse meu diário, beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, antes de qualquer coisa, agradecendo novamente, a cada um que viu qualquer um dos mais de 200 vídeos, mais de 200 vídeos que a gente tem aqui, e como eu sempre falo, tamo junto, anás!